Antes de começar a assistir o vídeo de hoje cheio de conteúdos interessantes, bora lá se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, dar um like e compartilhar com quem você tenha certeza de que se interessa ou se beneficiará por esses conteúdos. O seu comentário, então, é imprescindível para mim. É a única maneira de eu saber como é que aquilo que eu conto aqui para vocês é ouvido e recebido por vocês aí. Me dá uma resposta aqui. Domingo, dia 10 de dezembro, Vênus e Escorpião em desalinho de bronca com Júpiter em touro. Vênus, oposição a Júpiter. Hoje é aquele típico dia do eu quero mais. Só serve mais e muito do que eu quero. É uma energia que aumenta o gosto por prazer, satisfação e fartura por aquilo que nos agrada. Aquela parte do cérebro que armazena nosso sistema de recompensa está ativado. E só queremos o que para nós seja gostoso. Com isso, podemos nos supercompensar com guloseimas, gastanças, excessos de todas as formas, de todas as naturezas. É o risco dessa dupla. É a tentação dessa dupla. A tentação chama-se Vênus e Júpiter. Mas cá entre nós, depois de um ano árido para muitos de nós, cheio de fatos alarmantes, aterrorizantes, violentos e até de barbárie, que todos nós fomos obrigados a assistir, a nos dar conta, bem que precisamos dessa experiência, dessa sensação de que só as coisas boas e os momentos agradáveis produzem. A gente está precisando disso. Mas lembre-se, não precisa quebrar a firma e nem furar o orçamento para isso. Porque os preços vão estar mais altos. Primeiro porque a Black Friday já acabou, então as promoções e os descontos já foram. E segundo porque o Natal está ali, na esquina, à nossa espera. E com isso os preços tendem também a subir. Porque a demanda aumenta, o preço sobe. Então, pensa assim, às vezes basta tomar uma água de coco na praia, no quiosque, ou um cineminha com pipoca, ou um papo gargalhada com amigos. Isso às vezes é suficiente para nos encher, derramar no nosso sistema doses altas de serotonina. Lixe as coisas que mais lhe dão prazer, que lhe cobrem de satisfação. Mas concentre-se, faça esse exercício de se concentrar nas coisas mais simples ou mais acessíveis. E aí caia de boca nelas, como manda Vênus e Escorpião. Depois me conta aqui o que você conseguiu. Agora, sobretudo, antes de mais nada, não gaste por conta. Por conta de entradas, de expectativas de receita, de negócios que virão, que serão fechados, que podem estar com expectativas superestimadas. E o resultado não é tudo isso. É pegadinha típica de Vênus e Júpiter. Nos afetos, não queremos nada morno, sem tesão, que não passa disso, disso desse ponto onde está, que não arrisca um passo maior, que dá para o gasto, mas não para o gosto. Nossa memória vai insistir em nos recordar de amores que nos arrebataram e que, na comparação com os demais amores, ou até com os atuais, perdem e empalidecem. Me conta aqui, nesse domingo, deixa aqui o seu comentário, o que você conseguiu fazer de extraordinário, estonteante, em termos de satisfação, prazer, bem-estar, gostoso, e que você teve a arte de gastar pouco. e, ainda assim, se satisfazer muito. Fica aí o desafio.